Hoje é dia, dia 30 de junho de 2018, está começando a segunda eliminatória do Pushing Grangri, em inglês, Soco na Gangrena em português, uma salva de palmas para o Soco na Gangrena, por favor. Uma salva de palmas para o Soco na Gangrena, o Tertabolismo brasileiro, o nome americano, Tertabolismo, está ligado, moleque? Pushing Grangis, Soco na Gangrena, tradução livre minha, eu achei legal, eu achei que ficou mais legal que o outro nome. Vamos chamar o primeiro convidado da noite, convidado não, concorrente. Primeiro concorrente, diretamente da zona. Quem vai vir primeiro? Diretamente da zona. Zona Sul. Camomila. Ele, diretamente da zona sul. DJ. Oh, fuck. Zeca. Chega aí, Zeca, é nóis que tá. Palmas para o DJ Zeca, primeiro concorrente da tarde aqui, certo? Esse tananã aqui demora dois dias para chegar a batida. Tá tudo bem, hein, Zeca? Você quer falar alguma coisa, Zeca? Quer falar, quer falar, não? Reprimida, alguma coisa. Quer falar alguma coisa aí? Olha a cara do Nico, olhou, falou o quê? Olha isso, mano. Xingou e tudo mais, aquele esquema. Ele, segundo concorrente da noite, ó, da tarde, vindo da zona leste, da minha quebrada, você tá ligado, moleque? DJ. DJ. Nico. Nico, mafoca. Palmas para o DJ Nico, aí, rapa. Chegou no swing, hein? Pô, dois dias para entrar a batida. Chegou no swing, hein? Quer falar o negócio, Nico? Falou igual a ele, copiou você. Já vi uma frase igual aí, hein? Já perdeu ponto, hein? Ele falou isso, eu falo com as mãos. Perdeu ponto, viu? Vem uma frase igual. Então, poucas ideias. Os caras já estão a pôr. Vai jogar no 2 ou 1 ou vai? É, toca disco 1 e toca disco 2, né? Ah, então começa a tocar disco 1. É. Obrigado a todos que compareceram, que estão na galeria, que estavam passando. Hoje a gente tem um jurado novo aqui, né? Temos, ah, é mesmo. Temos o DJ Tano, tri campeão do Hip Hop DJ, monstro, DJ do Zafka, DJ do... Primeiro tri campeão do Hip Hop, né? Valeu com o açúcar e... Com o bichão, com a sardinha, o pessoal todo aí, que cogita DJ Tano, Tano. Da hora, Tano. Obrigado por ter aceito, mano. Satisfação. Valeu, valeu. Obrigado, mano. Se for contar os títulos aqui, o bagulho é que o Eric foi embora, né? Tem ele aqui. Mas vamos lá, toca disco 1, toca disco 2, certo? Yes. Nico, toca disco 2. Quer tirar para o tempo aí, como é que é? Não, 1 começa, toca disco 1, sempre começa. Quem escolhe a porra do 1, toma nas orbas. É... Eu vou cronometrar, então. Começa com o squash. Como disse a Leão, um bom squash. Então, começa com o scratch, um minuto e meio de scratch, depois um minuto e meio de juggle, no outro round, vai. Primeiro nick, Zeca. 90 segundos de scratch para DJ, Zeca! Rafa! 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 Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Respondendo a DJ Zeca, extremamente emocionado, extremamente calmo, frio. Uma performance lírica, etílica, etílica na arrojada. Estou tentando fazer, seguir o padrão, entendeu, moleque? É, 90 segundos, né, igual os caras falavam. 90 segundos de scratch pra DJ Nikomafaka. E eu não sei zerar essa coisa. Muitos vêm na intenção, mas tão fora da batida. Onde está a evolução? Eu procuro quem me diga. Muito ruim. Não seja burro. Por que não consegue entrar no compasso? Vai, continue assim. Vai pro buraco. Vai, continue assim. Não. Se depois do que eu te disse, De repente não foi calçado por muito, será desprezado. Eu pra sempre tirado de fé. Por que na minha banca não bola mané? Mané, 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 mané. 90 segundos de batida, também conhecida americanamente como B-Juggle. 90 segundos de batida pra DJ Zé Capoca. Não se chama Nelson Fubens, mas adoro uma fofoca. Faço ele engolir, tudo de volta e com sabor de bosta. Se afoga no próprio veneno. Vai vendo. Nesse safari é muito tempo, sua cabeça já está a prêmio. Miliano. 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 Se inscreva no canal. 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 3, 2, 1... E...